Um acordo que vai abrir para a carne bovina processada brasileira o mercado com mais de 320 milhões de habitantes. Esta é a atual população norte-americana que pode vir a consumir a carne bovina processada do Brasil. O próximo passo é credenciar os frigoríficos para vendas em até 90 dias. O ministro da Agricultura disse que o acordo que padroniza o sistema de segurança animal dos dois países deve ainda abrir outros mercados como o Japão e a Coreia do Sul. O que nós estamos recebendo, muito mais, muito mais, do que a possibilidade de mandarmos algumas milhares de toneladas de carne para os Estados Unidos, é a possibilidade de mandarmos para os demais também. E outros países que nem sistema de defesa às vezes tem, eles dizem também a mesma coisa. Se entrar nos Estados Unidos, nós também aceitamos. O ministro das Relações Exteriores lembrou que o Brasil responde por 20% das exportações mundiais de carne bovina, o que rende 6 bilhões de dólares por ano, receita que deve aumentar com o acordo. Esta medida, apenas em relação aos Estados Unidos a médio e longo prazo, estando implementada aí, as exportações se desenvolvendo, pode levar a um acréscimo da ordem de 900 milhões de dólares de receita na nossa balança comercial, perto de um bilhão de dólares. Para o presidente em exercício, o acordo vai dinamizar ainda mais o setor pecuário, o que deve ajudar na geração de empregos. No instante que se firme este acordo com os Estados Unidos, já no passado firmamos com a China, que também é um grande consumidor de carne bovina, carne suína e frangos, nós estamos incentivando o emprego. Certo e seguramente este ato patrocinado pelo ministro da Agricultura, pelo governo brasileiro, vai abrir novos empregos nesta área. vai abrir novos empregos nesta área. Certo e seguramente este ato patrocinado pelo ministro da Agricultura, Certo e seguramente este ato patrocinado pelo ministro da Agricultura,